Você já parou pra pensar como o conceito de vida e morte mudou nos videogames desde a sua criação? Muitas coisas mudaram e a implementação desse conceito acabou sendo deixado de lado e hoje a coisa é abordada de uma forma muito diferente e em alguns casos muito interessantes. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então seja bem-vindo ao Papo Gamer, eu sou o Externo e se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve aqui embaixo, clica no botão vermelho que a gente tem vídeos toda semana. Então, tá pronto? Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso. O conceito de vida e morte é um conceito muito complexo e ele não tem só a ver com questões religiosas ou crenças, ele também tem a ver com tecnologia e medicina. Quando a gente para pra pensar que na idade média as pessoas com mais ou menos 30 anos de idade já estavam muito próximos da morte e hoje a gente vê que as pessoas conseguem viver até mais de 100 anos, fica difícil a gente entender como tudo isso mudou tão rápido. Existem até estudos que dizem que a gente pode viver pra sempre. Eu sei que isso é uma utopia e que provavelmente isso não vai acontecer. Mas nos videogames isso acontece, você já reparou? E hoje eu quero abordar com você todos esses aspectos desde o começo da criação dos videogames até o que a gente tem nos dias de hoje. Nesse vídeo a gente vai deixar de lado a maior parte dos aspectos filosóficos, religiosos, psicológicos e até mesmo de crenças. O nosso foco aqui vai ser simplesmente o foco nos videogames. Então a gente vai abordar basicamente a perca e o ganho, a vitória e a derrota, a vida e a morte. Com esses aspectos em mente é bom a gente lembrar que a construção do jogo passa justamente por isso. No jogo ele precisa ter regras bem definidas pra que o jogador saiba exatamente o que fazer. Fazendo isso que tá pré-definido pra ele, ele tem que ter uma recompensa. Então todo esforço que ele teve até alcançar o seu objetivo é recompensado de alguma forma. É claro também que a derrota tem que fazer parte do jogo. Então no início da criação dos jogos, quando você começava a jogar, existia sempre uma condicionante que fazia com que você não alcançasse o seu objetivo. E você só conseguia a vitória caso você conseguisse transpor esses objetivos e essas dificuldades. Então de uma forma resumida a gente pode falar que os videogames surgiram mais ou menos em 1972. O criador foi o engenheiro Ralph Baer, que é um alemão. E ele nasceu em 1922, infelizmente ele veio a falecer em 2014, não tem muito tempo. Mas o legado que ele deixou pra nós são todos os videogames que nós temos. Naquela época Ralph Baer pensava que uma TV tinha que ser muito mais do que só um instrumento passivo. Ele queria que a pessoa pudesse interagir diretamente com o aparelho. E foi aí que ele criou a Brawl Box. Naquela época precisava de muita imaginação pra você jogar, porque normalmente eram pixels brancos e fundos pretos. Então foi criado ali alguns overlayers, que eram mais ou menos umas telas de plástico que você colocava na frente da TV por forma de estática. Então ela grudava na TV mesmo e ela era semi-transparente. Com a luminosidade do tubo da TV fazia com que você pudesse ver o pixel abaixo do overlayer. Então muitas vezes esse overlayer simulava uma quadra de tênis, ou uma quadra de hóquei, ou de repente um campo de futebol. E fazia com que você pudesse imaginar o que estava ocorrendo no jogo, quando simplesmente apenas dois pixels se moviam. Em 1972 ainda, Nolan Bushnell, depois de ter participado de uma feira de eletrônicos, onde ele viu a caixa marrom de Bear, ele trouxe para os Estados Unidos o conceito e acabou fazendo o seu próprio videogame. Copiando. Então ele criou a Atari. Não é bem esse o foco do nosso vídeo hoje, mas depois da criação da Atari, os jogos começaram a vir com gráficos mais detalhados. E aí era possível a gente entender o que estava acontecendo, e aí sim, esse conceito de vida e morte acabou sendo introduzido nos jogos. Uma vez que anteriormente, nos jogos de Bear, era possível normalmente você ter ali jogos focados em esporte, o que não remete a nada com vida e morte. Mas já no Atari a coisa era bem diferente. Foi notário então que os jogos começaram a mostrar para nós que os objetivos poderiam ser fracassados. Você poderia tentar algumas vezes, normalmente com três vidas, mas ainda assim a morte era algo definitivo. Então quando você morria, você não podia mais conseguir aquele objetivo, você teria que começar do zero. E essa morte ficava muito clara em jogos, por exemplo, como Pitfall, onde você poderia morrer para um crocodilo ou até mesmo para um escorpião. Até mesmo em Pac-Man tinha esse conceito de vida e morte. Se você morresse alguns determinados números de vezes, você não poderia mais tentar e teria que começar a sua pontuação toda novamente. Com o tempo, os jogos acabaram se tornando até um pouquinho mais complexos e começaram a ser um pouquinho mais detalhados. Como por exemplo, Hero, que era um dos melhores jogos do Atari, e que você tinha ali gráficos muito bons para a época. E que você poderia entender perfeitamente que você controlava um mineiro que tentava resgatar outros mineiros numa mina abandonada. Com o tempo, novos videogames chegaram, a famosa geração 8-bits. Sim, o Atari também tinha 8-bits. Mas eram os videogames novos que tinham chegado, e aí eles traziam gráficos muito melhores, e era possível sim você ter um desafio maior. E o desafio era maior mesmo. Normalmente quando você tinha três vidas para concluir um jogo, era muito difícil de você conseguir concluir o jogo com esse número de vidas. É claro que com o tempo também, você conseguia vidas extras, conseguia continues, que era basicamente aquele conceito que ele tinha nos arcades. Quando você morria, você poderia inserir uma nova ficha e continuar o jogo na fase que você parou, onde você morreu. Mesmo assim, os jogos eram bastante difíceis, então uma nova mecânica foi introduzida, que era a mecânica do Password. O Password era basicamente um código que você inseria no jogo para você poder continuar onde você tinha parado. Existiam uns que eram bem eficientes, só que eles tinham ali inúmeras letras e números. Agora existiam outros que traziam uma forma bem curiosa de fazer. Que era o caso de Mega Man, onde você tinha um quadro onde você tinha que inserir umas determinadas bolinhas. Cara, e isso era muito zoado. Você podia colocar todas as bolinhas e se o Password desse errado, você mudava apenas uma de local e ia repetindo isso, que inevitavelmente você conseguia um Password aleatório. Os jogos realmente eram muito difíceis e você prezava muito pelas suas vidas. E embora a dificuldade do jogo e a morte estejam completamente ligadas uma a outra, na verdade os jogos nessa época eram muito difíceis porque eles eram muito curtos, essa é a verdade. Se você olha hoje alguém jogando esses jogos antigos, fazendo um speedrun, você vai ver que eles terminam os jogos em uma média de 20 minutos ou menos. Então para que o jogador não sentisse que gastou muito dinheiro com um jogo que ele ia jogar apenas 20 minutos, a dificuldade era levada a um nível muito grande e por isso mesmo os jogadores às vezes precisavam jogar dias e semanas até ficarem bons no jogo para conseguir concluir ele com aquelas 3 vidas que você tinha inicialmente. Alguns jogos nessa época ficaram muito famosos pela sua dificuldade, como por exemplo a série Mega Man. E também os jogos Ninja Gaiden que vieram dos arcades e foram trazidos para os videogames. E tem um jogo que era realmente muito difícil, tanto nos arcades quanto nos consoles. Eu acho até que nos consoles era mais difícil ainda, que era o Ghost in Goblins. É um jogo que eu gosto bastante, eu adoro essa franquia que depois acabou gerando a franquia Ghost in Ghosts. E infelizmente a Capcom enterrou a franquia, mas sim, ela era bem difícil. E não só difícil, quando você chegava no final do jogo, você recebia uma mensagem de que você tinha que voltar lá no início e fazer tudo novamente. Imagina só como é que era. Com o tempo as tecnologias mudaram e avançaram e o conceito de password acabou ficando de lado. Não era mais necessário que você gravasse códigos e códigos naquele seu caderninho antigo, cheio de coisa rabiscada. E aí novos consoles trouxeram para nós os cartões de memória. Neles você poderia gravar o seu progresso e poderia continuar basicamente de onde você parou. Logo morrer no videogame acabou se tornando uma coisa muito banal, porque se você morresse na 15ª fase, por exemplo, você tinha ali o seu save, e você poderia começar na 15ª fase a hora que você quisesse. E foi então que no estalar de dedos, muito de repente, os jogos deixaram esse conceito de morte de lado. E você poderia sim morrer e continuar sempre que quisesse. O jogo não tinha mais fim. Na verdade as telas de game over eram basicamente para indicar que o jogo tinha acabado. Só que aí a gente chega num ponto onde a morte nos jogos passa a ter novamente o seu respeito devido. E embora o conceito de morte tenha sido completamente deturpado pelo save games, hoje a gente vê essa renascença da morte. E a gente vê que morrer nos videogames muitas vezes tem um significado muito mais profundo do que simplesmente reiniciar a sua missão. E alguns jogos tratam isso de uma forma bem coerente. Um bom exemplo disso é o GTA. Desde o GTA 3, toda vez que o seu personagem morre, você reaparece no hospital. Não interessa como você tenha morrido. Você pode ter sido explodido, cara. Mas você acaba saindo de um hospital e tentando novamente. Mas ainda assim, aquele conceito de consequência da morte ainda é implícito e é muito importante para qualquer tipo de jogo. No caso do GTA, você acaba perdendo dinheiro, até porque a conta do hospital não é nada barata. E é muito comum a gente ver coisas nesse sentido. Dark Souls mesmo trouxe uma inovação muito forte, trazendo para você o seu personagem sendo um morto vivo, então ele não poderia morrer. Isso justificaria cada vez que ele volta. Mas ainda assim, existem também as penalidades por você ter morrido. Em Dark Souls, se você coletar ali o número de almas e morrer, quando você morre, as suas almas ficam no local onde você morreu. E você tem apenas uma chance de voltar ali sem morrer e coletar as suas almas novamente, senão você perde elas para sempre. Dark Souls é um jogo muito importante para a indústria dos videogames por ter introduzido esses aspectos de morte, sim. Mas também por ter criado todo o estilo de jogo que é conhecido hoje como Soulsborne. E falando de Soulsborne, que também leva o nome do Bloodborne, que também foi criado pela FromSoftware. Também tem um conceito bem interessante de morte. Na verdade, ele conta como se você estivesse sonhando, então por isso mesmo você pode morrer várias vezes e reiniciar onde você estava. É claro que existem vários outros jogos que lidam com a morte de uma forma muito mais coerente para a história do jogo e para que o jogador se sinta mais à vontade com aquilo ali. Infelizmente, isso acaba trazendo para a gente menos um peso. Então se você morrer, você não sente tanto que perdeu algo. Isso porque não há uma mudança de verdade no gameplay. Você apenas perdeu um item que você pode coletar de novo. Porém, recentemente a gente tem um exemplo de Death Stranding, em que se você morrer, pode acontecer uma obliteração. E quando a obliteração acontece, uma grande cratera fica no local onde isso aconteceu, trazendo uma marca para o gameplay que fica ali para sempre. Então toda vez que você passar por aquele local, você vai lembrar que morreu e vai ver a consequência da sua morte naquele mundo. A gente pode dizer então que a consequência da morte nos jogos tem um peso muito maior do que morrer em si. Afinal, você vai poder voltar quantas vezes você precisar. Mas existem jogos narrativos em que a morte de um personagem e a escolha das suas decisões podem mudar mesmo o rumo do jogo. Um bom exemplo disso é o Walking Dead da Telltale. Esse é um jogo onde as questões morais são muito importantes e a morte também é muito importante. Mas não só isso. A morte é amplificada nesse jogo e mostra um mundo apocalíptico lotado de zumbis ou mortos-vivos. No vídeo passado eu mencionei bem de leve Darkest Dungeon, que é um jogo que eu tenho jogado recentemente e tenho gostado bastante. Esse também é um jogo que lida com a morte de uma maneira bem interessante. Nesse jogo, que é um jogo de RPG e exploração de dungeons, você precisa reunir alguns guerreiros para poder explorar essas dungeons. Só que depois você monta o seu time, cara, se você perder qualquer personagem, não tem choro. Ele não volta. Você morre mesmo. Então é importante você lidar bem com essas situações para que você não se apegue tanto aos personagens. Porque na verdade o foco não é esse, mas eu nem quero falar tanto de Darkest Dungeon. A questão é que a morte realmente é permanente nesse jogo. E esse conceito de morte também tem sido tão importante na indústria dos games que até jogos futuros já tem tratado dessa questão da morte permanente. Um bom exemplo disso é o Watch Dogs Legion, que ainda não foi lançado. Mas tem esse conceito muito claro, de que se você perder um personagem, ele não vai voltar. Assim como eu falei agora há pouco em Darkest Dungeon. Consequências numa narrativa podem fazer com que o jogador fique mais interessado nela. E tenha mais cuidado ao jogar e não queira morrer. Isso acontece muito, por exemplo, em Untiedown, que é um jogo bem interessante de terror, onde seu objetivo é fazer com que todos os personagens cheguem vivos até o final do jogo. Mas se você perder qualquer personagem de qualquer ponto do jogo que for, não tem jeito. Ele não volta e a história vai seguir sem ele. Algo semelhante também é apresentado em Detroit Becoming Human. Se você perder um personagem, a história dele se encerra naquele momento e você precisa continuar com outros. Se você não conhece esse jogo, cara, eu vou deixar um card aqui em cima pra você clicar, onde eu te dou 5 motivos pra comprar esse jogo, que realmente é um jogo muito bacana. Eu quero saber o que você acha. Como é que foi essa mudança pra você dos jogos sendo bem difíceis e tendo que prezar muito pelas vidas e hoje em dia você não ter tanto carinho pelas vidas do seu personagem e simplesmente jogar por jogar. E muitas vezes morrer sem nenhuma consequência. O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários pra gente poder bater um papo. Mas antes de acabar esse vídeo aqui, eu quero te propor um desafio. Tá vendo os quadros ali atrás? Mas, pois é, fala pra mim quais são os jogos que estão ali nos quadros e eu vou falar o seu nome no próximo vídeo aqui e mandar um salve especial pra você. Beleza? Se você chegou até aqui no vídeo e não é inscrito, cara, se inscreve aí no canal que vai ajudar bastante o nosso trabalho. A gente vai se ver então no próximo Papo Gamer. Grande abraço a todos vocês. Valeu, fui. Tchau.